O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Só manda ela, porra Oakley, tia, strip, fleck, low e flick, jack Bem-muda camisa com o estampado na meia O titânio no canto é que jacka, jacka, jacka Esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley Porra, nós soporta a Oakley Porra, nós soporta a Oakley Obrela e Juliette, fleck, low e coletão Eu vou trajadim de Oakley pra socar no pepecão Eu vou trajadim de Oakley pra socar no pepecão É, não é, não se mete Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Juliette Tá de Juliette, ô meu dois e double shocks Dezoito K no pescoço De eco e Nike choque Tá de Juliette, ô meu dois e double shocks Vale mais de um barão Esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley E aí Éésseo daqueles que desacreditaram no pepec De Dj Pepec, tá Sou madeira, porra A fleitiba e a strip Black low e flick jack Bemuda camisa com o ojo Estampado na meia E o titânio no canto é que jacka, 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 jacka Esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley Obrela e Juliette, Fleck, Lou e Coletão Eu vou trajadinho de Oakley pra socar no pepecão Eu vou trajadinho de Oakley pra socar no pepecão Eu vou trajadinho de Oakley pra socar no pepecão